Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem Ela só usa de falsidade e tento me querer bem Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem Ela só usa de falsidade e tento me querer bem Juro, não nego, levo saudade por si meu único amor Desde jamais terei piedade pra me perder seu valor Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem Ela só usa de falsidade e tento me querer bem Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem Ela só usa de falsidade e tento me querer bem Ai, como é triste viver assim, enganado por seu bem Desde jamais terei piedade, não quero amor de ninguém Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem Eu vou deixar certa amizade que para mim não tô bem